Talvez você Você é o menor da casa de Jessé Estão querendo uns de outra em seu lugar Mas você não esperava que Deus lhe escolhesse E é por isso que é tanta aprovação Estão querendo roubar a sua unção Não adianta tentar te perseguir Foi Deus que te escolheu A promessa tem que acontecer Todos que te viram dentro da caverna E não te ajudou Não acreditavam no seu ministério que Deus preparou Valeu a pena chorar Valeu a pena sofrer Valeu a pena isso tudo acontecer Valeu a pena esperar Valeu a pena acreditar Valeu a pena a promessa acontecer Quem te viu e quem te vê Sem perder a direção Como um águia voa longe Alcançando o horizonte Sem perder sua visão A sua vitória ela vai chegar Ao momento certo Deus vai te entregar Não importa nunca Não importa nunca Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Pare de ignorar sua unção Deus tem feito tudo por você Pare de se lamentar Você está ungido Deus te chamou para vencer Não adianta tentar te perseguir Foi Deus que te escolheu A promessa tem que acontecer Todos que te viram dentro da caverna E não te ajudou Não acreditavam Não acreditavam No seu ministério Que Deus preparou Valeu a pena chorar Valeu a pena sofrer Valeu a pena isso tudo acontecer Valeu a pena esperar Valeu a pena acreditar Valeu a pena Que a promessa acontecer Quem te viu e quem te vê Sem perder a direção Como um águia voa longe Alcançando o horizonte Alcançando o horizonte Sem perder sua visão A sua vitória Ela vai chegar A um momento certo Deus vai te entregar Não importa nunca Ele vai te abençoar Para te abençoar Para te ignorar A sua unção Deus tem feito tudo Por você Pare de se lamentar Você está ungido Deus te chamou Para vencer Não foi à toa Não foi à toa Que ele te escolheu E te ungiu Para derrotar Os luzes e leões E o gigante Que se levantar Vai cair no chão A sua vitória Ela vai chegar Ao momento certo Deus vai te entregar Não importa a luta Ele vai te abençoar Para te abençoar Pare de ignorar Sua unção Deus tem feito tudo Por você Pare de se lamentar Você está ungido Deus te chamou Para vencer Deus te chamou Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Queremos te ver louvando Ao pai Adorando ao seu nome Diante do trono de Deus Com os querubins Serapins e arcanjos E todos os santos Cheio da glória de Deus E vi os céus abertos Um ser todo de branco Quem estava sentado Quem estava sentado Sobre o trono É fiel e verdadeiro Santo 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 Tu é Santo Tu é Santo Tu é Santo Santo Tu é Santo O arrebatamento acontecerá É o Senhor É o Senhor Jesus que irá descer do céu O malarido E com voz de arcanjo E quando as trombetas Tocarem E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro A igreja de Cristo Vai ser transformada Em corpo de glória Um acontecimento Que marcará O momento final Da história Os sinais estão se cumprindo O que indica que já está próximo Com grandes sinais na terra As profecias estão se cumprindo É filho contra pão É irmão contra irmão Fome e terrematos E nação contra nação O que está acontecendo É um grande arrebatamento É um grande arrebatamento Viremos te ver Louvando ao Pai Adorando ao Seu nome Diante do trono De Deus Com os querubins Serafins E arcanjos E todos os santos Cheio da glória de Deus E vi os céus abertos O ser todo de brato Quem estava sentado Sobre o trono É fiel e verdadeiro Santo 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 Doizado Santo www.tome santo Santo www.tome santo Eu sou o alfa e ômega O princípio e o fim A quem quer que tenha sede De graça lhe darei da fonte e da água da vida Viver fé, herdará todas as coisas E eu serei o seu Deus E ele será o meu filho Mas quanto aos tímidos Aos incrédulos Aos abomináveis Aos homicídios Aos fornicadores Aos peiticeiros Aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte será no lago de fogo Ao que descer darei eu A comer de uma mais condição Dar-lhe-ei uma pedra branca E na pedra um novo nome escrito O qual ninguém conhece Senão aquele que eu recebo Lá não vai ter choro Lá não vai ter frango Lá só vai ser glória Glória, glória, glória Glória ao Pai E merece seu rosto E a sua glória Aleluia, glória, glória, glória Pertence a Deus Pertence a Deus Lá não vai ter choro Lá não vai ter frango Lá só vai ser glória, glória, glória Glória, 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 glória Lá não vai ter frango E a sua glória E a sua glória Aleluia, glória, glória, glória Pertence a Deus Lá não vai ter frango E a sua glória Glória, glória, glória Vem, povo de Israel, olha para o céu, sou Deus e estou contigo. Lembra que esteve no Egito, para olha e oprimia, era só tormento. Saiba que eu te libertei e ordenei para marchar, quando saia do Egito, estava contigo. Não abre mão do meu amor, vou te provar atravessando o mar, e hoje estou aqui nesse deserto para te abençoar. Eu endurecerei o coração de faraó, para ir atrás de ti, para que meu nome seja glorificado. Corra depressa, para homem curioso, com o seu exército, é de escravizar de novo. Levante a cabeça, prossiga em frente, eu estou contigo. Não tem mais inimigos, eu te afirmo, que te livrarei. Se jogar na fornalha, não vai te queimar, se passar pelas armas, não vai te acolhar. Como o Israel, o mar atravessou, passando todos a seco, do outro lado cantou. Eu endurecerei o coração de Deus. O coração de faraó, para ir atrás de ti, para que meu nome seja glorificado. Corra depressa, para que meu nome seja glorificado. Corra depressa, para homem curioso, com o seu exército, é de escravizar de novo. Corra depressa, para que meu nome seja glorificado. 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 Quantas vezes o inimigo pode até te perseguir E vós nos calareis e o Senhor pelejará por vós Se jogar na fornalha não vai se queimar Se passar pelas águas não vai se afogar Como Israel, o mar atravessou Passando todos a secos, do outro lado cantou Se jogar na fornalha não vai se queimar Se passar pelas águas não vai se afogar Como Israel, o mar atravessou Passando todos a secos, do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Hoje é que nessa igreja O Senhor vai operar Deus vai enviar um anjo Para te movimentar Se prepare meu irmão O azeite vai descer Se tiver vazio quebrado Se tiver vazio quebrado Ou se está emborcado O oleiro vai mexer Tem que estar bem preparado Se tiver santificado Pode agora receber É poder que desce Desde o semestre É tanto fogo na congregação Receba agora você Até chora de tanto poder De lindas estranhas Você vai falar Até o anjo aqui já desceu Para entregar A sua vitória Hoje pra você Deus mandou a Jeremias Vai e compra uma botija Vou mostrar a Israel O que eu quero fazer Quebra agora Quebra agora essa botija Quebra agora essa botija Como fez esse oleiro O seu vaso se quebrou Assim farei com Israel Se eles não se considerarem É poder que desce Desde o semestre É tanto fogo na congregação Receba agora você Até chora de tanto poder De lindas estranhas Você vai falar Até o anjo aqui já desceu Para entregar A sua vitória Hoje pra você Não seja como Israel Seja um adorador A Deus vai mandando glória Tudo pertence ao Senhor Pegue a chave da vitória Que desceu em suas mãos Que é ser fácil de valor De Deus ter sua vitória De Deus ter sua vitória Quem que está em oração É poder que desce É poder que desce É tanto fogo na congregação Receba agora você Até chora de tanto poder De lindas estranhas Você vai falar Até o anjo aqui já desceu Para entregar a sua vitória Hoje pra você Receba! Quanto tempo faz Você procura a paz Trilhando por caminhos Que só lhe causam dor Um mundo de ilusão Sem saber pra onde ir Não tendo a esperança Que sua vida vai mudar Se sente assim tão só Me dói o coração De ver a sua vida assim O seu mundo desabando Hoje Deus te trouxe aqui A sua vida quer mudar Não sabe que ele sempre te amou E nunca vai te esquecer Jamais O vazio que está em você O meu Jesus quer preencher A sua história quer mudar A sua história quer mudar Terá uma vida lá no céu De pós Mas Deus está lá em cima Ele vem te socorrer Irmão não se preocupe Irmão não se preocupe Ele cuida de você Está assim para o seu lado Só você que não vê Quer ser o seu amigo Só depende de você Quer mudar a sua história E apagar o seu passado De dar uma nova vida É só ele aceitar Hoje Deus te trouxe aqui A sua vida quer mudar Não sabe que ele sempre te amou Não sabe que ele sempre te amou E nunca vai te esquecer Jamais O vazio que está em você O meu Jesus quer preencher A sua história quer preencher Terá uma vida lá no céu De pós Mas Deus está lá em cima Ele vem te socorrer Irmão não se preocupe Ele cuida de você Está sempre ao seu lado Só você que não vê É ser o seu amigo Só depende de você Quer mudar a sua história E apagar o seu passado Te dar uma nova vida É só ele aceitar Mas Deus está lá em cima Ele vem te socorrer Irmão não se preocupe Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Está sempre ao seu lado Só você que não vê Quer ser Quer ser o seu amigo É só ele aceitar É só ele aceitar Te dar uma nova vida É só ele o aceitar Eu aceitar Eu aceitar Ele é isso Ele é então Jefetê O Jefetê O Jefetê O Jefetê O homem valoroso Era filho de uma mulher impura Então Gileade geraram a Jefite, mas os seus irmãos expulsaram a Jefite, por ser filho gerado daquela mulher. Então Jefite fugiu da casa do seu pai, da presença dos seus irmãos, e foi pra tobe. Torna pra tobe, odeio o perigo, Deus está contigo, lá tem levianos pra andar por você, e vai te compreender. Depois de alguns dias, filhos de amor, lutaram contra Israel, e enviaram os anciões. A terra de toque, para chamar a Jefite, para com eles pelejar. Não tenhas medo não, Deus está contigo, te livrará do perigo, Ele vai te proteger. O que Deus tem pra ti, é maior que uma herança, na casa do seu pai, não terá comparação. Assim que Deus faz, na vida de quem busca, derruba muralhas pra se defender. Com Ele na frente, a bênção é garantida, na sua vitória. Não tenhas medo não, Deus está contigo, te livrará do perigo, Não tenhas medo não, Deus está contigo, Te livrará do perigo, Ele vai te proteger. O que Deus tem pra ti, é maior que uma herança, na casa do seu pai, não terá comparação. Assim que Deus faz, na vida de quem busca, derruba muralhas pra se defender. Com Ele na frente, a bênção é garantida, na sua vitória. Seja do Senhor, não adianta o inimigo lutar, é Deus que vence por você. Outra ferramenta preparada, para ti, não prevalecerá. Porque a peleja não é sua, é de Jeová. Não tenhas medo não, Deus está contigo, Deus está contigo, e você vai vencer. Enviará seus anjos pra te proteger, ou vencerá o trono pra te socorrer. Assim que Deus faz, na vida de quem busca, derruba muralhas pra se defender. Com Ele na frente, a bênção é garantida, pra sua vitória. Seja do Senhor, não adianta o inimigo lutar, é Deus que vence por você. É Deus que vence por você. É Deus que vence por você. Muitas vezes você pode até pensar Que sua vida não tem jeito Sei que sem Jesus não dá Está vivendo em erros Numa grande ilusão Olhar para todo lado E não ver a solução Você pensa que sua prova não tem fim Hoje Deus te trouxe aqui para determinar Dizendo que não é homem para mentir E diz que sua prova acabou Você pensa que sua prova não tem fim Hoje Deus te trouxe aqui para determinar Dizendo que não é homem para mentir E diz que sua prova acabou Olha o que eu faço pra ter em meus braços Te dou meu carinho, te dou meu amor Provei lá na cruz Eu sou Jesus, o teu Senhor Ainda hoje eu mudo esse quadro Levanto minhas mãos para te abençoar Eu sou Jesus Ordeno a vitória para você Você pensa que sua prova não tem fim Hoje Deus te abençoar Hoje Deus te trouxe aqui para determinar Dizendo que sua prova não tem fim Dizendo que não é homem para mentir E diz que sua prova acabou Dizendo que sua prova não tem fim Olha o que eu faço pra ter em meus braços Te dou meu carinho, te dou meu amor Provei lá na cruz Eu sou Jesus, o teu Senhor Ainda hoje eu mudo esse quadro Levanto minhas mãos para te abençoar Eu sou Jesus Poder na vitória para você Você pode se alegrar Que as portas já se abriram As correntes já caíram Os demônios já fugiram Sua bênção já chegou A vitória é sua É sua Eles podem até tentarem Te caluniar Jogar na cova dos leões Até mesmo nas prisões Eles não vão conseguir Você é ungido E nasceu para vencer Olha o que eu faço pra ter em meus braços Te dou meu carinho, te dou meu amor Provei lá na cruz Eu sou Jesus Eu sou Jesus O teu Senhor Ainda hoje eu mudo esse quadro Levando minhas mãos para te abençoar Eu sou Jesus Eu sou Jesus Ordeno a vitória para você Eu sou Jesus Ordeno a vitória para você Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Ele se sabe E lança o teu pão sobre as águas Depois de muitos dias o achará Repasse até com sete ou com oito Você verá as bênçãos do Senhor te acompanhar Muitos nessa vida só sabem rimar contra a maré Mas para ser abençoada é muito simples Vive fazendo campanha sem sentido Que não adianta nada se o dízimo não pagar O devorador não sai com jejum e oração É sua fidelidade a Cristo que põe ele pra correr Vive atrás de profetas pra sua vida melhorar Mas não sabe que a vitória é que corre atrás Do crente e fiel É hoje que sua vida vai mudar E as bênçãos vão te alcançar E o teu celeiro hoje vai se transbordar É agora que as janelas vão se abrir E as bênçãos vão chegar Pode fazer prova de Deus Se não derramar, vem soltar Por causa de vós Reprenderá o devorador Me vi atrás de profetas Pra sua vida melhorar Mas não sabe que a vitória é que corre atrás Do crente e fiel É hoje que sua vida vai mudar E as bênçãos vão te alcançar E o teu celeiro hoje vai se transbordar É agora que as janelas vão se abrir E as bênçãos vão chegar Pode fazer prova de Deus Se não derramar, vem soltar Por causa de vós Reprenderá o devorador É hoje que sua vida vai mudar E as bênçãos vão te alcançar E o teu celeiro hoje vai se transbordar É agora que as janelas vão se abrir E as bênçãos vão se abrir E as bênçãos vão chegar De fazer prova de Deus Se não derramar, vem soltar Por causa de vós Reprenderá o devorador É preciso dizem lá Reprenderá o devorador Reprenderá o devorador Amém. Quando a solidão assola no meu peito Vem e bate o desespero E começo a chorar Essa solidão que oprime me sufoca Aí penso nessa hora E não vou mais conseguir Quantas vezes eu pensei ser tudo fácil Caminhando sem destino Por não ter a direção Encontro agora bem distante dos teus braços Um pequeno passarinho Frágil e meia multidão Certamente eu não sei bem o que faço Se me sinto tão sozinho Mesmo em meia multidão Me sinto só porque não tenho um amigo Sem Jesus corro perigo O que eu faço, ó Deus meu Eu sinto só porque não tenho um amigo Sem Jesus corro perigo O que eu faço, ó Deus meu Eu estou contigo Te livro do perigo Não chore, filho meu Sou eu quem te sustento Não tem mais só contigo Não tenhas medo Não tenhas medo Sou Deus que te fortaleço Que te ajudo e dou abrigo Te levanto do chão Se farei um passo novo E te encheri de gosto Receba essa unção Eu sinto só porque não tenho um amigo Sem Jesus corro perigo O que eu faço, ó Deus meu Me sinto só porque não tenho um amigo Sem Jesus corro perigo O que eu faço, ó Deus meu Eu estou contigo Te livro do perigo Não chore, filho meu Sou eu quem te sustento Não tem mais só contigo Não tenhas medo Não tenhas medo Eu gostei de fortaleço Que te ajudo e dou abrigo Te levanto do chão Se farei um passo novo E te encheri de gosto Receba essa unção Eu estou contigo Te livro do perigo Não chore, filho meu Sou eu quem te sustento Não tem mais só contigo Não tenhas medo Não tenhas medo Eu gostei de fortaleço Que te ajudo e dou abrigo Te levanto do chão Se farei um passo novo E te encheri de gosto Receba essa unção Receba essa unção Se Deus é a própria substância do amor E foi com o preço de sangue Que nos comprou E é aquele sorriso Que garante a presença de Deus É a maior confirmação Do teu amor A alegria brilhou no seu olhar O teu sorriso já desabrochou Eu vejo Cristo em sua vida, irmão E o amor no seu coração A alegria está no coração De quem conhece a paz do Senhor E como é bom estar perto de alguém Um coração cheio de amor Se Deus é a própria substância do amor E foi com o preço de sangue Que nos comprou E é aquele sorriso Que garante a presença de Deus É a maior confirmação Do seu amor Amor Lembro o dia em que eu vi você chegando aqui Com uma indiferença em seu olhar Deixe o passado triste Vem se alegrar Com o Senhor E terá uma transformação Pra ir morar com o Senhor Se Deus é a própria substância do amor E foi com o preço de sangue Que nos comprou E é aquele sorriso Que garante a presença de Deus É a maior confirmação Do teu amor 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 Se Deus é a própria substância do amor E foi com o preço de sangue Que nos comprou E é aquele sorriso Que garante a presença de Deus Que garante a presença de Deus É a maior confirmação Do teu amor 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 Obrigado.